E aí rapaziada, início da temporada de robalo aqui em Massachusetts E hoje eu trouxe aqui algumas iscas, eu trouxe algumas artificiais E também trouxe o lambari e trouxe a tilápia Uma tilápia de tamanho médio pra gente ver se a gente consegue pegar com alguma das duas Eu trouxe aqui os lambaris de... eles são pequenos São esses lambaris aqui E mais cedo nós pescamos... Tem uma aqui que tá morta Nós pescamos essas tilápias aqui Essa aqui morreu, eu machuquei Ela foi machucada e eu vou estar usando ela Essa aqui já morreu, mas tem aqui umas vivas aqui no fundo Mas o tamanho é mais ou menos esse aqui Então, com eles saindo do processo de hibernação, né? Aquele processo de hibernação deles durante o inverno Agora, a atividade deles agora aumentaram Estamos no início da primavera Com a temperatura da água aumentando, eles também aumentam a atividade Já saem mais pra caçar, pra alimentar E aumentando aí a chance da gente conseguir pegar um de um tamanho bom aí Beleza? Vamos lá então Então, essa aqui é a tilápia que eu pesquei Que eu peguei agora de manhã, antes de vir pra cá É um tamanho médio Vou estar usando aqui esse anzol aqui, número 5 Parece ser um pouco exagerado, né? Mas o peixe que for pegar esse... O peixe que for pegar essa tilápia aqui, ó Esse aqui não vai ser problema pra ele Então, eu vou fisgar Vou fisgar ele bem aqui assim, ó Nessa parte aqui de trás dele aqui Que é uma parte que tem mais cartilagem Vai ficar assim Eu tenho aqui esse chumbo aqui, ó Aqui na ponta Esse aqui vai ficar aqui E tem essa boinha Deixa eu ajustar a câmera aqui Já vou jogar essa aqui lá Vou deixar ela armada aqui Dar uma folgada aqui na... Dar uma folgada aqui na linha E deixar ela armada aqui do lado aqui, ó E agora eu vou colocar um dos lombaris Que é um tamanho menorzinho Então, pro lombari eu trouxe... Ai, caramba Então, pro lombari eu trouxe esse anzol aqui Que é um pouquinho... Então, pro lombari eu trouxe esse anzol aqui Que é um tamanho... Que é um anzol pequeno Que vai ser proporcional aqui ao tamanho do... Do lombari que eu tenho Aí, o lombari já é... Já é bem... Já é bem menorzinho Olha aí, igual o nosso lombari aí do Brasil mesmo Vai ser o mesmo processo aqui Eu vou fisgar aqui nas costas dele Que não vai matar ele E tem um pouquinho a mais de cartilagem aqui Pra segurar ele mais tempo E aí, eu vou deixar... Vou deixar também armada Vou deixar ele aqui desse lado aqui, ó Então, eu vou colocar... Vou colocar um outro aqui Vou fisgar ele aqui, ó Tamanhezinho bom Também... Eu gosto sempre de fisgar ele aqui nas costas Porque aqui tem uma cartilagem... Cartilagenzinha mais grossinha E aqui eu já deixei um pouquinho diferente aqui Deu uma embolada aqui Deixa eu tentar desembolar esse aqui rapidinho Aí, beleza Aqui o chumbo vai... Do jeito que tá aqui O chumbo vai ficar no chão E essa bolinha aqui vai levantar ele Beleza, e agora é só esperar, né? E aí, galera Acabei de pegar um aqui agora, ó Peguei Peguei o, Rani Vamos ver o que que é Então, essas aqui são as espécies Essas aqui são as espécies aqui em Massachusetts É, puxou outro ali também, ó Então, essas aqui são as espécies aqui em Massachusetts Vamos ver o que eu peguei aqui agora É... Aê, bichão É, esse aqui é grande, né, Anny? É, esse aqui é o bagre É o bagre que nós temos aí no Brasil também, ó Olha aí que bonito Olha que lindo, Anny Lindo, ó Pera aí, pera aí Pega o... Bota aí, bota aí, bota aí Bota aí Bota aqui, para parecer só o peixe Tem outro na outra vara ali Pega o alicate ali para mim, por favor Então, galera Entre as espécies aí Que eu acabei de mostrar para vocês aí, ó E tem um outro ali na linha ali, ó Vou puxar ele agora Chega aí, meu bota-fato Vira aí para frente Pega o alicate para mim Que me segura ele aqui Tá aí, nesse primeiro bolso aí Esse aqui Tem um outro ali Tá no primeiro bolso ali da... É um pegadorzinho que tem Entre essas espécies aí Que eu vou mostrar para vocês aí Nós temos o robalo Nós temos o robalo O robalo que a gente tem aí no Brasil E também nós temos esse aqui, ó Que é o... Que é o mesmo bagre que a gente tem aí Aí, acabei... Tem outra ali na linha, ali, ó Tem outra Aí sim, menino Eu vou colocar esse aqui Porque a boca dele, sinceramente Ele tem bastante força aqui na boca Eu fui pegar um outro dia Ele não tem dente, não Mas tem força para caramba O problema é se a gente vai tirar esse aqui agora, né? Aí, que... Que raio Tadinha, até pecado xingar, né? Puxa essa vara aí, Rani Essa aqui, ó Pega essa aqui que tem peixe nela Tá vendo que ele engoliu Passa, Cláudia Se você passar aqui, você vai molhar, né? Você quer só segurar ele aí, então? Que eu puxo É, vai ser um desastre você vir aqui Daqui a pouco você vai estar dentro da água aqui Coitado Tomara que ele não morra, né? Eita Coitado do peixe aqui, Rani Vai Consegui tirar aqui, mas Sei não, hein? Olha aqui Espera só um pouquinho Espera só um pouquinho Só um pouquinho Espera só um pouquinho Então Olha que bagre bonito aí, olha Olha aí Que lindo Entre as espécies aí Que eu acabei de mostrar pra vocês aí Que são as espécies de De água fresca aqui Do estado de Massachusetts Nós temos esse aqui Acabou de pegar um outro ali Um outro bagre aqui Então vamos soltar ele ali, ó É um outro bagre que ela acabou de pegar aqui agora Aí sim Olha aí Esse aqui é lindo, não é? Olha os olhos dele Aqui é pescadoranata mesmo, hein? Aí outro Outro bagre Em inglês o nome dele é catfish É o peixe gato Por causa do bigodinho dele aqui, ó Esse aqui já fisgou mais na beiradinha aqui Ele também tem uma barba terrível, né? Olha aqui A barba que ele deixa na mão Aí galera Eu tenho consciência que ele não tem dente Não é um peixe que tem Que tem dentes Mas ele tem uma força incrível na Na boca E essa é a razão que eu tô usando aqui Esse pegador aqui No outro vídeo que eu postei aí Um rapaz falou assim Ah, nunca vi pegar peixe Tá bem fisgado Aí Beleza O rapaz falou assim Ah, eu nunca vi pegar esse peixe aí Com esse pegador aí Não tem necessidade disso e tal Mas ele tem uma força tremenda Na boca Olha que lindo Bonitão, né? Olha aí Vou deixar ele ali Vou gente soltar ele Aqui Que bonito Vamos ver se a gente pega um outro aqui Deixar ele solto aqui Coloca Deixar ele dentro daquele balde ali Aí você mandou lá pro grupo lá? Mandou Aí sim, hein? Você trouxe sorte hoje, hein? Vou checar a outra linha ali Que eu acho que tem peixe nela também E agora nós vamos comemorar E achei que era o outro que tava ali, ó E agora nós vamos comemorar o peixinho que nós pegamos É Eu peguei um, ela pegou o outro Nós pegamos dois catfish Que é o nosso bagre aí do Brasil Tia Tia, abre aí Ah, tem que abrir, né? Segura aqui Aí não tem como, né? E o dia tá bem bonito hoje O dia tá lindo O dia tá lindo Início de primavera Eu fiz um outro vídeo aqui pra eles Tia 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 É lindo o canal da natureza Uhum Dá uma olhada aí pra vocês verem aí É, eu tenho um outro vídeo Que eu fiz aqui na Durante o outono Aí isso aqui tava tudo Com a aparência de tudo seco Aí eu disse pra vocês que Mais umas quatro semanas Umas três ou quatro semanas Estaria assim Olha pra vocês Pra vocês verem que lindo Olha aí pra vocês verem que lindo Tudo verdinho Vamos lá A minha intenção aqui é pegar o robalo, hein? A minha intenção é pegar o robalo Ele já saiu do processo dele aí De hibernação Durante o inverno ele Movimenta pouco Pra conservar a energia Durante o inverno Esse lago aqui ele fica todo congelado Não só aqui Todos os lagos aqui da Nova Inglaterra Eles ficam todos congelados De forma que dá pra você caminhar por cima E fazer aquela pesca Que provavelmente Com certeza vocês conhecem Que é aquela pesca sob o gelo Mas nós pegamos aqui o catfish Pegamos dois, né? Não, nós conseguimos pegar dois E também temos Esses aqui, ó Nós temos aqui o bagre No Brasil Bem parecido O nome dele é Sunfish E aí galera Então a nossa pescaria de hoje Encerra sim Nós conseguimos pegar aí dois Catfish Que são os bagres que nós temos aí no Brasil E eu estava esperando E consegui pegar um robalo Que também é uma das espécies que nós temos aqui Mas infelizmente Hoje nós não conseguimos pegar Está aqui os peixes que Os que nós pescamos Esse aqui são os que nós pegamos hoje Esse aqui é o bagre Eu não vou soltar ele Porque Geralmente eu faço a soltura deles Mas como esse aqui morreu Nós pegamos dois Aquele outro lá está vivo Eu vou levar ele Geralmente a gente solta A gente volta ele Para a natureza Como ele está morto E ele serve de comida Para outras espécies Mas no caso agora Ela serve de comida para mim E E esse aqui, ó É o É o Sunfish Ela é bem parecida aí Com o nosso Com a nossa tilápia aí do Brasil Então nós conseguimos pegar Essas duas espécies Essas duas espécies aqui hoje Deixa eu Deixa eu dar uma pesada nele aqui Pesar ele para mim ver Para eu ver se ele chega Ele é bem grandinho Para eu ver Para eu ver se ele chega Se ele chega a pesar um quilo Segura a câmera aqui para mim Olha aí para vocês verem Lindo, né Esse aqui é o nosso bagre É uma das espécies que nós também temos aí no Brasil Infelizmente hoje nós não conseguimos pegar o robalo Mas eu vou deixar um vídeo aí no finalzinho aí Para vocês verem as outras espécies que também nós temos aqui Que nós já pegamos aqui nesse lago Mas hoje foi só esse aqui Que é o Catfish E pegamos também o Sunfish Que é bem parecido aí com o nosso Com a nossa tilápia Esse aqui é o bagre É o mesmo bagre que nós temos aí no Brasil O outro ali é bem parecido com a tilápia Então como eu disse para vocês aqui Quando eu fui tirar o anzol dele Ele engoliu o anzol E machucou ele Esse aqui está morto Geralmente a gente volta ele para a natureza Para servir de alimento para os outros peixes Mas no caso aqui Como eu já tenho um outro ali Ele vai servir de alimento para nós, né Eu vou levar ele E vou levar as tilápias também As tilápias eu usei como risca Como eu mostrei para vocês aí Um peixe enorme Pegou a tilápia Ele mordeu só a metade dela Levou E não consegui pegar ele Mas no caso aqui Que elas são grandinhas A gente vai levar ela Para a gente fazer um frito Um abraço aí para vocês aí Não se esqueçam de se inscrever Deixar aí o seu like O seu comentário aí E até a próxima Um beijão aí E fica com Deus E fica com Deus